Música E ai pessoal, beleza? Eu sou o Burj Trazendo o segundo vídeo de Minecraft Aqui do canal Eu resolvi mostrar um servidor pra vocês Que é... Um monte de servidores juntos Muitos servidores, muitos servidores Mentira, são só 6 servidores E eu resolvi mostrar pra vocês Aqui onde eu estou É o Lobby Sei lá como se fala esse negócio Que é uma sala onde tem Todos os 6 servidores Que é pra você ver todos os servidores Spawn, Jamstroll Serveron, Beginner Servidores, Survival Full PVP, RPG, Hunger Games Survival Games Eu não vou entrar nesses mundos Pra vocês Porque seria um tédio total Ficar vendendo totalmente esses mundos Eu só vou entrar no RPG E no Survival Survival Games Aqui seria o RPG Não, esse é o mundo Survival Cada portal desse é pra você entrar nesses servidores Ou seja, você clica na placa com o botão direito Eu cliquei com o esquerdo Porque eu não quero entrar E aqui tem as partes admins As admins são o Coringa e o Versys Tem esses dois cabeçudos aqui Cabeçudos quadrados Moderadores Estão os movimentos Os movimentos que eu tenho A partir de um mouse Vamos ver aqui Esses Survival Games Vamos entrar nele Não, prepare Vou mostrar eles por ultimo Ele é o RPG O mouse pelas fungadas É só RPG Serve RPG Foi RPG E clique pra entrar no placa ao lado Ou seja, para clicar com o botão direito Admins, Coringa e Oversystem De novo Eu posso que eles são os membros dos criadores Porque eles são admins dessa coisa PVP Seria você minerar, vender Conseguir uma armadura totalmente foda Para depois você ir no PVP Morrer para um VIP Admins, Coringa e Oversystem Minha cabeça dele tem um buraco Ahn Eitor Moderadores, Mandará Ai Mandarai E Comparce e Vral Server 3 PVP Beginner, seria um servidor Survival, normalmente survival Survivalmente survival Combo kit Server um beginner Nele tem Survival, residências, economia, shopping Facções, reino, cidades E arenas Os moderadores são Vral, E Comparce, Formost E Ai Mandarai E sei lá como é que fala E os admins, Coringa e Oversystem Vamos ver agora Esse seria o HG Que pessoal Que está em manutenção Ou seja, não tem como a gente entrar nisso daqui Os admins são Coringa, Oversystem e Extreme Gamers E de novo E de novo De novo Moderadores Viral, Vral, Extras E Comparce, Formost E economizou Ou seja, é eles Bom, esse daqui é o survival Já mostrei Mostrei Vamos agora no survival games Vamos ver como que é o servidor Eu vou mostrar pra vocês Bom, já que não tem ninguém Então vamos lá Você está no servidor games Você está no servidor games Pronto, que eu nem grito aqui Legal Ah, cadê? Aqui Visite o site Que eu vou deixar na descrição Junto com o IP Se eu digitar Vai aparecer o link do servidor Que vai Para a página Capite? Ahm Survival games SG Barra SG Join Entra na arena SG Live Sai da arena Hide and Seek Em breve Que será isso daqui Não sei o que vai ser O pessoal não me pergunte Ahm Vamos ver aqui Agora vamos para o IP Que é só você teleportar aqui Agora vamos só esperar Um pouco Um pouquinho Que serve às vezes é bugado Desculpa falar isso Se você está no server full pvp Legal Escolhi outro Outro abaixo Logo abaixo Ahm Tá Era para mim ter nascido aqui Mas beleza Craft Generation Server RPG Server full RPG Proteção de casas Proteção de casas Com Grief Privation Que após que não proteger sua casa Simplesmente Para construir e ir mais longe do spawn Ou seja Para lá não é É para cá Porque lá não é livre Serve baseado em NC e NMO Ou seja Muito legal Que é RPG Ou seja Você tem que sobreviver o máximo Para ver o estado geral Digite barra Estáticos Que seria Eu ia ver minhas estatísticas Aqui do lado Lado direito No meio da tela Para ver o nível de mobilidade Digite O nome da mesma Exemplo Barra Passwords 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 Pronto Eu vejo todas as estatísticas Estatísticas Da minha Espada Da minha habilidade Bom galera É isso o servidor Se vocês gostaram Clique no gostei Se gostaram bastante Clique no gostei Favoritem o vídeo Se você já Favoritem o vídeo Dê um gostei Se está prova com a sua mãe Porque ela não deixou você Ficar no computador hoje Clique no gostei Favoritem o vídeo Isso ajuda demais Demais para mim E eu agradeço Eita Não Vocês não vão ver Minha virilha Pronto E eu agradeço Para vocês Por tudo E se inscreva No canal Valeu